Vamos lá? Deu? Mais um bate-papo semanal. Bom, tem bastante coisa para falar hoje e eu já descobri com a boa técnica de palestras, que eu sempre procuro ver gente que faz boas palestras, para tentar imitar pessoas que fazem palestras boas, mas graças a Deus, desde criança, meu avô me colocava em cima de uma mesa para fazer discursos ou ler a Bíblia. Você acredita que meu avô fazia isso? O doutor Antônio Ferraz me fazia essa gentileza. E é claro que eu faço a mesma coisa com o meu filho Nino. Bom, vamos lá pessoal. Os recados de hoje, tem muita coisa para falar hoje, hein? Vamos devagar e até mesmo aqui, o resultado, só dos e-mails, maldita hora que eu falei que tem um e-mail confessionário. Aliás, já tem o nome, e-mail confessionário. As pessoas estão colocando que o professor Alessandro, arroba Alessandro Ferraz. Vou até colocar aqui para vocês, o pessoal anda escrevendo aqui. O senhor achou legal, professor? Não, não, estou brincando, achei assim. Ó, professor Alessandro, arroba, e aí vem Alessandro Ferraz, ponto com, ponto br. É professor Alessandro, arroba, Alessandro Ferraz, ponto com, ponto br. Lá dá para a gente, é meio que confessionário mesmo, a pessoa coloca aí algumas coisas, ou pode sugerir outras, enfim. Coisas, notícias do front, como dizem por aí. Resultado da Caixa Econômica Federal, foi ontem. Provavelmente tivemos alguns primeiros lugares aí, e queria, opa, o pessoal está, me ligaram no meio do meu, estou no meio de uma aula, poderia me ligar daqui a alguns minutos? Obrigado. Desculpem a falta de educação. Resultado do CEF. Professor, ainda não está definido ali, o pessoal andou fazendo as listas para tentar ver em que posição colocou, porque eles colocaram lá todo mundo que teve avaliação, a redação, corrigida, tal. Mas, acho, acho, que teremos boas notícias aos nossos alunos que fizeram esse concurso, tá? Oxalá. Tem gente feliz, porque não imaginou que tivesse com nome lá para ser corrigida a redação. Muita gente achou que não iria passar e vai acabar fazendo um bom trabalho. Vamos lá. Resultado mais... Já veio o resultado do TRT15. TRT15, tivemos alguns alunos aprovados no TRT15 com bastante expressão de colocação, e outros que vão aguardar na lista, né? Eu ainda mandei o pessoal fazer toda a lista aqui dos aprovados, mas dessa vez foi homologação já. TRF, parabéns aos aprovados do TRT15. E quem não foi aprovado é simples, é manter o ritmo de trabalho e continuar. Aliás, nós vamos falar umas coisas hoje que vocês talvez não gostem muito de ouvir. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu não sou a favor da violência, mas às vezes que eu tomei um tapinha do meu pai, que foi meu avô, eu tenho dois pais, né? Meu avô, que eu também chamava de pai, quando eu apanhei dele, meu segundo pai nunca me bateu, mas eu não fiquei bravo, não. Não guardo raiva dele, não. Então, no sentido de bronca. Então, me perdoe, alguém tem de se fazer essa função. E hoje aqui eu vou falar algumas coisas sobre TRT2 e 3, talvez não agrade todo mundo. Mas eu acho que alguém tem de fazer isso, né? Não dá só pra... a gente tem de tentar ajudar vocês nessa caminhada. Não fiquem bravos. TRT2, o TRT3. Aviso a quem está esperando o TRT3. Eu vejo grupos assim, ó. Poxa, cadê o nosso... Será que todo mundo que não aguenta mais esperar o TRT3 já passou nesse... Provavelmente não. Pô, isso não me dá o direito de cobrar o resultado, professor? Não, não, não é isso. Eu acho que sim. Mas eu acho que essa coisa de ficar parado, só esperando o resultado do TRT3, eu acho que você vai acabar se for... Desculpa. Você vai acabar tendo problemas. Porque a vida está aí, está correndo, né? Então, toma cuidado. Já o TRT2 foi o mais problemático da semana. Por quê? Nós sabemos que as provas estão cada vez mais difíceis. Poxa, pra nós, professores, a gente dá uma matéria... Aí, acha que vai além da banca. A banca está indo além. A FCC tem forçado mais a barra. Mas a minha pergunta é a seguinte, pessoal. Você que não foi bem no TRT2 ou você que foi bem? Então, eu tenho dois grupos, tá bom? Então, o que foi bem e aquele que foi mal. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos desenhar, porque daí o pessoal não tem dúvida mais, né? Então, tem aquele que foi bem e tem aquele que foi mal. Aquele que foi bem. Ai, meu Deus! O que eu devo fazer? Eles já responderam as perguntas que escrevem aqui no Coisa. Eu passei e tal. Você foi classificado. Você já foi nomeado? Não, ainda não, mas eu estou em décimo e tal. Você já foi nomeado? Não. Então, adianta chegar no seu chefe e falar... Seu Pedro? Aí ele fala... Pois não. Vem cá. Oi? E lá vem você pedir aumento de novo. Não, não, seu Pedro. Bem mais perto. A hora que ele chegar bem perto... Você cospe na cara dele, né? Cospe na cara dele. Fica pelado na sala. Fala pra ele... Eu não preciso mais dessa porcaria. Agora eu sou do TRT. Aqui, ó! Aí demora pra chamar. Lá vai você ligar pro seu Pedro e falar... Seu Pedro, eu cuspi no senhor, mas é uma tradição da minha família. Quem a gente gospe... Gospe não. Quem a gente gospe... A gente cospe. Então, não vai dar. Você vai perder o seu emprego, o seu... Pix. Então, não vai vacilar. Então, aprenda. Que é o momento das coisas. Ok? Muito bem. Então, tem de ter paciência. Qual é o momento de comemorar? Comemorar? Comemorar sempre. Até na lista. Hoje me escreveu uma moça que falou... É... Parabéns, professor. Eu comprei seu curso agora e nem conhecia. Eu só conhecia os grandes cursos online. Eu falei... Mas nós somos grandes. Eu não entendi a colocação dela. E aí ela pega e fala... O seu curso é o melhor. Eu falei... Que bom. Mas é porque ela está empolgada. Sabe o que ela falou pra mim? Não. Eu não sei nisso. Eu passei. Mas a minha redação foi corrigida. Eu tive nota acima. Eu nunca fiquei assim num concurso. Pô. Fiquei felicíssimo de ler isso. Então... Agora... E vou continuar pra outros. Então, pra quem foi bem... Se liga. Continue. Ok. Quem foi mal no TRT2? Quem foi mal tem de observar. Primeira coisa. Se alguém perguntar pra você... Como você foi? Professor. Tem de ser resposta. Se você falar pra mim... Fui mal? Eu falo... Mal em quê? Não. Fui mal na prova. Teve umas questões... Não. Gente. Agora vem a parte que vocês não gostam do que eu vou falar. Quando um professor como eu pergunta como você foi... Você tem de saber assim, ó. Professor, em português tirei 70%. Em direito constitucional tirei tantos por cento. Em direito tal tirei tantos por cento. Moral da história. Não dá. Não dá pra você simplesmente dizer... Fui bem ou fui mal. Tem de fazer uma análise de como foi nas matérias de português. Tem gente falando que foi bem em português. Tirou 75%. Desculpa. Não é tão bem. Tem gente falando pra mim que não aguenta mais. Tirou 80% e foi mal. A Rafaela, que pegou em quinto e depois entre os dez pra analista e técnico. Tá aí no depoimento. Vai lá no YouTube, você vê o diabo do depoimento. Gente, ela chegou pra mim, voltou do Nordeste e falou... Professor, eu tirei 90%. 90% e não deu. E chorava, e chorava, e chorava. Senhores, e ela foi pra São Paulo e tirou 90% e pouquinho. E aí entrou. Então, o que você quer? Tem gente reclamando com 80% e poucos, achando que arrebentou a prova. Professor, não é isso. É que eu tirei a mesma nota do que numa filha da... Uma amiga minha. Amiga. E agora ela tá lá em 500 e pouco, eu tô em 2.900 e pouco. A redação acabou com você? Acabou. Então, como que você quer comparar? O desvio padrão, a redação, tá? Outro ponto. Todo mundo quer fazer recurso da redação. Bacana. Agora, o NEAF não faz recurso. Três coisas que eu aprendi que não adianta fazer porque o aluno nunca vai ficar feliz. Recurso. Se você faz recurso e ele se dá bem, ele fala, cobraram pra fazer uma coisa tão simples. Se você faz recurso e ele for mal, vão falar, pô, cobraram uma nota, esses mercenários nem deu certo. Nós não fazemos. Tem um professor que tá se aproveitando e cobrando 400 reais, professor. Eu dele cobraria 4 mil. É pouco. Eu não faço. E tem mais. Não pergunte a minha opinião sobre outros professores e o que eles estão fazendo por aí. Eu respeito a vida deles. Respeite a nós. Ponto final. Ponto final. Não corrijo prova no dia de prova. Por quê? Porque toda hora os caras fazem isso. É muito bonito. O resultado é divergente do gabarito. E não vou falar mal de escola, não. Não dá sorte pra mim. Não. Eu acho uma porcariada violenta. Mas não vou trabalhar com isso, não. Não vou construir meu sucesso em cima de difamação, de injúria. Posso não gostar do estilo de algumas escolas, de ensinar. Mas não. Não vou construir minha vida com base nisso. Construir o prédio com base nisso é construir sob areia. Uma hora cai. Então não vou. Agora, o cara vai lá, reúne toda a equipe de professores e faz uma correção. Se for bem, os alunos falam obrigação deles. Se errar uma ou duas, e detalhe, não é nem errar. Às vezes o gabarito é divergente e eles acabam com a escola. Entendeu? E ultimamente não é nem divergente. É erro mesmo na hora de correção, que os caras vão corrigir a prova. Eu não sei o que acontece. Vira um pandemônio. Entendeu? Também não faço. Outra coisa que o NEAF não faz é revisão de véspera. A gente faz uma semana antes. Porque na véspera é dia de você descansar ou estudar. Mas quem define é você, não a escola. Então eu não faço. Agora, eu acho um lixo quem vai lá e faz? Não. Cada um tem um processo de metodologia. Quando eu abri o NEAF, eu quis implementar a metodologia que entendíamos a melhor para um grupo de pessoas. Ok? Muito bem. Amigos, então, resultado do TRF Quem Foi Mal. Analisar cada ponto. Antes de fazer recurso, pergunte-se quantas redações você fez antes de ir para a prova. Ficou nervoso? Fiquei. Testou o tempo de quanto tempo redige? Tal. Outro detalhe. Você foi bem... Olha que interessante. Você estava mal em português e você estava bem em constitucional. Imagina isso. Então, em português você estava caindo, constitucional você estava subindo de produção. Aí veio o TRT, você melhorou. Veio o TRT da Bahia e tal. Você melhorou naquela que você estava caindo, português. Você simplesmente detonou. Começou a subir de produção em português. Só que constitucional, como você já estava bem, você não fez mais nada. O que acontece? Não é que você volta aqui. Você vai esquecer toda a matéria. Mas há uma queda. Essa queda em algumas matérias somadas pode ter sido o teu problema. Tudo bem? Então tomem cuidado com esse detalhe. A análise de foi bem ou foi mal não pode ficar fui bem, fui mal. Manter ritmo, então, naquilo que já está bem. E detonar de estudar aquilo que foi mal. É isso que eu diria. O maior erro é deixar quieto. Nós temos isso mesmo. A gente gosta de estudar, às vezes, as que mais gostam, matérias que mais gostam e tal. Muito bem? Falei para vocês. O que definiria a prova não seria trabalho e processo. Trabalho em que pese essa matéria, temos a obrigação de detoná-la. Quando se envolve TRT, sempre tem de estudar. Pessoal que não passou. Gente, eu não gosto de vê-los triste. Aliás, quem pode falar mal dos meus alunos sou eu. Quem fala mal da minha família sou eu. Então, não gosto que fiquem falando para vocês. Ah, não sei o quê. Porque vocês estão num processo. Não desistam. Não acabem com a saúde por conta disso. O normal é você ainda não passar. Existe um processo. Até você ter uma segurança. Você começa a ter domínio. Você pega questões assim, ó. Você resolve uma prova na manhã e uma prova tarde. Vai chegando esse momento. Por favor. Vá com calma. Confie. Outra coisa. Você que não passou. Alguém ligou para você em alguma escola? Não. Não ligou. Te chamaram para aqueles programas da tarde que o pessoal fica fazendo bolinho e tal. Te chamaram? Não. Não te chamaram? Não. Não te chamaram. Por quê? Tá. Aí na próxima prova você passa. Escolas. Ah, mas eu não estudei. Aí não tem problema. Põe a camisa. Mas, senhores, eu pergunto, como é que pode quem passou, simplesmente, uma coisa é opinar. Olha, estudei com tal pessoa, estudei tal livro. Bacana. Agora, quer dizer que a pessoa agora passou, só se ferrou o resto da vida, passou em um, agora a pessoa fala, ó, o que é bom é esse, esse é ruim, esse não presta. Será que é assim? Então, tomem cuidado, porque às vezes o sapato 34 pode servir para você. Eu não. Eu causo 43. Então, toma cuidado. Às vezes, o professor X ou Y, que a pessoa falou que não gosta, pode ser bom. E olha que palavra de alguém que tem, graças a Deus, um conceito bem alto em termos de satisfação dos alunos, né? Nossos professores são muito elogiados, seja pelo potencial técnico, mas também didático. Mas eu vejo algumas injustiças com outros colegas. Eu não achei bacana. Desculpe, você passou nesse, mas não nos outros. Então, toma cuidado. A mesma coisa, tem gente que vem para o NEAF e passa aqui, fica feliz e tal, mas enalteça a escola e não desmereça as outras que você estudou, porque de repente toda a sua base foi construída por lá também, tá bom? Sem demagogia, é o que eu penso. O que mais? Resultados, então, avisei. Aviso aos amigos aí que tiveram notícias não tão boas. Mas, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É a vida, a vida é esse processo mesmo. Redação, recursos do NEAF, nós já falamos disso. Recurso não, tem redação. Tá afim de fazer? Ah, bom. Porque todo mês tem um projeto de redação corrigido. Tem de fazer curso, tem de melhorar. A gente fala isso todo santo dia. Aprende-se pela dor ou pelo amor. Eu escolho sempre a dor. Bateu, doeu, começa a fazer direitinho e vai ter concurso sempre. Eu preciso ver o nível da pessoa. Novidades. Vamos ter curso do INSS. O professor já teve, foi a funriu, o lixo aquela que ela funriu. A pessoa não gosta e tal. Não, quem fez o último de técnico, ó, pra nossa sorte, é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Não, não é porque a nossa sorte que é fácil. É que é uma organizadora muito, é, é, trabalha muito bem, na minha opinião. O curso do INSS vai ser já na próxima segunda agora lançado, tá? Pra técnico. Professor, o senhor vai lançar com base no último edital? Pessoal, sim, e qualquer alteração posterior, aí coloca-se matéria mais ou menos. Mas eu preciso, principalmente, em previdenciário. Pessoal, vocês vão ter previdenciário com o professor Hermes Arraes, procurador do INSS, mestre na matéria, autor de vários livros. O homem é um monstro. A prova tá na mão dele. A verdade é essa. Portanto, devo pegar só a matéria ou o todo? O todo, porque você já se prepara. O INSS, a nota vai ser alta. É preciso ter uma preparação adequada. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Vencimento aí de quase 5 mil. TRF, ainda em planejamento. Cursos avulsos. Muita gente me escreve perguntando, professor, quero fazer concurso para o Conselho Regional da Arquitetura, para a Petrobras, para... Eu não tenho curso pra tudo. Mas uma coisa, analise suas matérias. Vá ao site, tem lá, encontre cursos. Coloque as matérias, leia 8.012. Faça um teste. Direito administrativo, direito constitucional, administração de recursos materiais, administração pública. Você vai encontrar matérias soltas, isoladas para comprar. Essas matérias, você pode ir formatando o teu curso. Isso ainda é pouco explorado aqui no NEAF. Pra você ter uma ideia, João Marcos gravou questões de ESAF de português, por exemplo. Pouca gente procura. Por quê? Porque, claro que é muito mais legal pegar já o pacotão. Tá bom? Cursos avulso. Parte de curso da PM. Pra quem vai fazer, nós vamos relançar o curso que foi feito. Presencial. Vai ter curso presencial no NEAF? O NEAF tá mudando, vai ter uma nova sede? Isso mesmo. Lá tem uma pesquisa. Vai lá em qualquer grupo. Onde tá? Lá no Facebook? Fala assim, ó. Tem uma pesquisa aqui do NEAF de cursos presenciais. Aquelas pessoas vão ser as primeiras que nós vamos ligar para montar as palestras de turmas. Serão cursos especiais numa sala muito especial. Vocês vão ver. Vambora. TJ Escrevente. Aquilo que nós falávamos parece que vira realidade. Cadê as pessoas que falavam que eu estava lançando um curso sem menor previsão? Cadê? Onde estão meus inimigos? Morreram? Que bom. Muito bem. Então. A assessora da presidência já comenta com mais força que teremos um novo concurso? Sim. Posso dizer uma coisa? Eu. O que eu faria, professor? O que você faria se fosse presidente do tribunal? Eu prorrogaria e já abriria o concurso. Dá na mesma prorrogar ou não. Por quê? Se eu não prorrogo, eu deixo de aproveitar pessoas boas lá. Se eu prorrogo, eu aproveito. Agora, o concurso é importante. Por quê? Gente, desses que já entraram, vocês acham que eles estão lá parados ou já saíram? Vai chamar agora TRT2, TRF3, TRT15, TRT Bahia. Os meus alunos passaram nos dois. Ou seja, pelo menos 300, 400 alunos da última leva vão sair. Ou nem assumirão. Portanto, o TJ precisa de um edital urgente. Porém, você acha que é só você que quer? Então, nós criamos um curso. Volta aqui. Nós criamos um curso. Está aqui. Dá uma olhada aí. Coloca aí para mim, por favor. Isso. Clica nesse curso. Esse curso prepara toda a base. São quase 220 horas. São inúmeros exercícios. São milhares de slides que você pode ter. Tem vídeo. Tem material PDF. Para o cara ler. Senhores, o TJ, quando aparecer, vai exigir muito. Todo mundo vai querer trabalhar. Por quê? Está batendo quase quatro líquido. Quatro mil reais. Ensino médio. Então, não é para qualquer um. Se tiver superior, vai ganhar mais. Pode ser assessor, ganhar mais de seis mil. Então, portanto, se liga nesse concurso. O curso, por que o senhor colocou base, TJ e MP? Porque ele também se destina ao Ministério Público. Senhores, para quem me pergunta. Ai, mas é descrevente. Esse processo civil é mais limpo, mais leve. São mais de 40 horas só de processo civil. Com o doutor Ailton Cocuruto, que é procurador de justiça do Ministério Público. Direito Penal, com o doutor Ricardo Andreucci, procurador do Ministério Público. Juntamente com o doutor Clilton na parte de Direito Civil. Doutor Eduardo Jesus, procurador autárquico. Doutor Marco Aurélio. Doutor Alessandro Ferraz. Doutor Lizardo. Toda a equipe formada. José Luiz na parte de Matemática. Renê. Gente, é um timão. Então, por favor. Timão? Timão lembra Corinthians? Não. É um time muito bom. Então, por favor, observe com cautela. Professor, é verdade que se a pessoa compartilhar o curso, que é R$ 826,00, sai por R$ 578,00? Sim, senhor. Professor, você vai manter essa promoção até quando? Eu não sei. Eu devo mantê-la até meados de maio. Eu não sei. Por quê? A gente já tem essa promoção há algum tempo para auxiliar aqueles que já vêm de outros cursos. Tá bom? Bom, senhores, então, os avisos foram dados. Dicas da semana. Leitura de texto seco. O que é o texto seco? É baixar o código penal, o código de processo civil, a Constituição, deixar lá no documento Word e, ó, sempre que possível, dá uma lida. Ou compra um vadimeco. Tá bom? Gravar artigos em áudio e ouvir no transporte público ou, enfim, no seu carro. Isso é bacana. Com a mais, minha voz é horrível. Não interessa. Eu acho bacana. Você grava. Às vezes você pega e fala, eu vou falar do juiz. E vai lendo. O juiz, tal, tal, tal. Como se fosse explicando para alguém. Depois você pega e grava. E leva no seu aparelhinho. Muito fácil, celular hoje, né? E você pode ir ouvindo. É aquela coisa, pô, toda uma fila de banco. Vou perder meu tempo. Você olha do seu lado e tem um japonês com uma apostila. Japonês não é bobo, gente. Você pensa que ele está ouvindo funk? Ele não está. Ele está ouvindo matéria. Então, portanto, aproveitar. Tem gente que gasta uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Três horas, gente. Três horas ouvindo besteira, conversa do lado. Tem gente que adora ir no metrô, fica acompanhando a conversa alheia. E quando a pessoa... E é horrível ouvir conversa alheia também. Não sei se vocês são assim. Eu sou. Eu não suporto. Eu acho uma falta de educação. Não! Eu não acho que é falta de educação tua em ouvir a conversa alheia. Eu acho falta de educação da pessoa que conversa. Porque geralmente sentam duas pessoas. Aí uma fica para a outra. Você viu o que ela fez hoje? Aí a outra... Você sabe que ela é assim. Ah, mas ela não podia ter feito isso com ele. Na frente de todo mundo. Você viu aquela hora que ela pegou aquilo? E... Aquilo o quê? Quem é ela? Esse estilo da puta fica conversando. Não fala para a gente. Então, a falta de educação há neles. Então, não fale isso. Ou se não, fala. Desculpa, vamos começar a conversar. Ele, no caso, é Paulo. Ela é Maria. Não, eles saem juntos. Então, tem de falar. Voltando, então, para a dica aqui. E não esqueça de lembrar dos... Veja, eu tenho de ler aqui as respostas dos e-mails que me mandaram lá no professoralessandro, arroba alessandroferraz.com.br, tá? Formas de estudar. Eu preciso... Vou ficar quase meia hora no bate-papo de hoje, hein? Agora, ó. Agora é aquele momento que as pessoas, né? Elas querem não um professor. Elas querem um caboclo, né? Ó. Tá ouvindo? É agora que o Pai Alê começa a falar para vocês o que tem de fazer. Pessoal, brincadeira à parte, vamos lá. E, ó, felicíssimo pela forma carinhosa com que vocês escrevem para a gente e indicam nossos cursos. E curtem nossa página, na fanpage, que eu nunca soube como é que tem de fazer. Vai lá e curta, aquele diabo lá. Ó, formas de estudar. Cara, eu acho isso muito pessoal, porém, nós estamos planejando alguma semana aí de técnicas de estudo para ajudar vocês, tá? Eu digo para vocês, cuidado quando alguém diga essa forma ou aquela outra forma. Tem gente que estuda reescrevendo, tem gente que gosta de estudar também ouvindo, tá? E tem muito aluno que, por conta de cuidar dos bebês aí em casa, as mamães, tiveram de estudar com o Alê ali na televisão e todos os professores e cuidando da casa e das crianças. Quer dizer, como é que eu vou dizer tal técnica que tem de ser feita? Mas, aguardem que nós vamos ter ideias para isso. O senhor gosta de técnico, de estudo, essas coisas? Mais ou menos, com cautela, tá? Com cautela. Curso de processo, cobrar 4 mil reais para ser técnico de aluno para estudo, não, compra um curso, né? Curso de processo, ah tá, tem de ser processo civil. Professor, por que o senhor não pega o outro código e coloca o outro curso de processo civil? Processo civil tem de ser novo, portanto, vai ser dessa forma. Eu não, professor, eu senti dificuldade. Você leu a matéria antes da aula do professor? Não, não. Então, você vai continuar tendo dificuldade, é normal, tá? Curso completo de matemática e assinio lógico. Vai ter? Pergunta aqui dos colegas. Como eu disse, eu não leio o nome das pessoas que me perguntam e que redigem, tá? Porque eu acho que se foi confessionário, a menos que digam que não tenha nenhum problema e tal. O colega perguntou, Zé Luiz está, por coincidência, gravando cursos enormes de matemática e assinio lógico. Surpresa, surpresa, Zé Luiz vem falar com vocês, sexta-feira que vem. Matérias avulsas. Professor, vou fazer um concurso e não está na lista dos seus pacotes. Como que eu faço? Pegue as matérias avulsas, acorde. Quanta gente que via... Sabe onde acontecia muito isso? Pessoas que estudavam para a Polícia Federal, iam assistir aula minha na área fiscal, porque a parte de constitucional, administrativa é mais pesada. E aí eles pegavam matérias isoladas, quando a gente não tinha Polícia Federal. Professor, esse aqui eu adorei, vou ser breve e objetiva no e-mail. Aí eu passava umas oito laudas, assim, e não acabava. Depois no final ela falou, acabei descumprindo a parte de ser objetiva. Eu adorei, adorei. Ó, passou na UAB, agora não sabe o que vai fazer. Se você for fazer penal, pegue o módulo de penal do NEAF e vai lendo em paralelo. Devo dar mais força agora? Pô, já passou na primeira fase da UAB? Termina logo de passar e pronto. Entendeu? Eu acho que deve fazer isso. Agora, estudar para concurso vai te atrapalhar? Não, pelo contrário, né? Os nossos alunos que estudam para concurso. Pergunta para eles se eles passaram na UAB ou não. Passaram sim. Dois colegas, um me falou sobre hipertensão e a outra colega, ah, do negócio lá do bicho do barbeiro e tal, se pode assumir, se não pode. Eu mandei e-mail para dois colegas que trabalham lá no tribunal, para que eu veja, não sei exatamente, se existe algum tipo de impedimento e como envolve questões médicas e de regramentos específicos, vou pedir vênia para dar as opiniões, tá bom? Li o relato dos colegas, sim. Beijo para os dois. Lula e Dilma, pessoal que fez auxiliar de promotoria, pediu mais aulas aí para que ficassem, foram dissecados mais assuntos sobre Lula e Dilma e de geografia foi gravado parte de Mercosul. O professor olhou, deu atenção a tudo isso que foi lido e comentado pelos alunos. Parabéns. Começar do zero. Professor, quero fazer o TJ, mas estou começando do zero. Vá ao grupo Neaf Escrevente e vê a quantidade de gente que começa do zero. Quer uma dica? Para uma maratona, o que você tem que fazer primeiro? Dá o primeiro passo. Não tem isso de que não é formado em direito. Sim, você pode passar, mesmo sem ser formado em direito, mesmo que caia matérias de direito. Pergunte para o grupo Não Acredite em Mim. Pode sim, senhor. Dá para aprender, tem de ter força de vontade. O curso online explica para diabo e a gente começa do começo. É assim mesmo. Agora precisa começar. Professor, ICMS ou tribunais, são coisas distintas, porém, tem de ver quanto você calça. Como assim? Se você vai fazer o projeto de área fiscal, pode ter certeza que isso vai passar de um ano, um ano e meio de preparação adequada. Então, às vezes, exige gastos. As pessoas querem sempre coisa gratuita, faz rateio, quer crime, a pessoa pode ser condenada, pega material desatualizado, ela não quer pagar nada. Na faculdade ela paga, porque senão ela não estuda. Mas no concurso ela acha que é besteira, porque concurso é besteira. Então, é isso que tem de mudar. Se vai fazer ou ICMS ou tribunal, depende de quanto você calça. Dá para se virar por um tempo, tal? Não. Se não, faz um caminho de, de repente, pegar um concurso de técnico ou de analista e depois vai para a área fiscal. Em que pese a carreira de analista está ficando muito boa, porque lá dentro tem chefia e tudo mais. E na parte do ICMS, na parte do ISS, a parte da receita, tem de observar as matérias específicas, porque cai contabilidade e umas outras coisas. Vamos falar mais sobre isso. Falei já, passei. E agora o que eu faço? Tenho que manter ritmo até para outros concursos. Não dá para ficar esperando. Esse negócio, não sei em que mais vou focar, não sei o que. Eu acho que as pessoas estão perdendo muito tempo em se perguntar o que deve focar. Você pergunta para elas, começou algum curso? Não. Está mal em matemática? Estou. Conhece? Já fez alguma aula de constitucional? Não. Pô, então eu acho que não tem nem o que perguntar. Eu, na dúvida, faria o curso do TJ. Pelo menos 200 horas de constitucional, administrativo, parte de matemática, português. Já dá para eu pensar em alguma coisa. Desculpe, mas eu acho que é muito tempo achando o que deve fazer. Está na hora de agir, meu irmão. Está na hora de agir. É, não, não dá. O que eu acho? Metade do tempo fica no Face perguntando o que acha. Lógico que o Face é para perguntar uma, duas vezes, ou o dia inteiro. Vai ficar o dia inteiro no Face? Não dá. O senhor não pode falar assim com a gente. Lógico que eu posso. Bate-papo? O que é isso aqui? Coloquei os artigos no modo Word. Ah, tá. Devo estudar o edital a mais ou a menos? Eu tenho de responder? Então, tem que estudar sempre a mais. Na vida, você vai sempre além. Não a quem. Entendeu? Então, que estudou um pouco a mais, não vai acontecer nada por isso, não. Tá bom? Bom, senhores, gostaria de agradecer mais uma vez. Hoje o bate-papo foi absurdamente grande. 34 minutos. E queria agradecer a todos os amigos aí pela forma carinhosa que sempre escrevem para a gente. Indica a nossa página, os nossos cursos e os amigos aí que de repente não tiveram notícias boas nessa semana de concurso. Fica triste não, porque eu fico triste por ver vocês tristes. Quero que vocês saibam que me solidarizo com a dor de todos os colegas. Já passei por dores de não ter passado em concurso. E por alegria de ter passado em concurso. Então, portanto, eu quero que você entenda que estudar não pode ser dor. Tem de ser amor, tem de ser alegria. Gente, isso passa. Essa fase, essa loucura, passa. E a hora que você vê teu nome lá, e a hora que você for nomeado, é muito legal. Quando você for dormir, eu quero que você faça uma coisa. Imagine-se tomando posse. Sabe aquelas fotos no tribunal? Sabe? Tomando posse. Escreveram um belo depoimento para o Solessandro. Trazendo cestas de frutas, de queijos, de vinhos aqui para nós. Imagine essas cenas. Há algo muito poderoso, muito poderoso nesse ato. Não importa qual é o nome dele. Um dia me ensinaram e eu estou ensinando. Imagine-se nessa vitória, nesse momento. E ele vai chegar. Eu só quero que você acredite nisso. Não importa a sua religião. Acredite nisso. E todo dia, trabalhe para isso. Todo dia, trabalhe para isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado.